Música Foi realizado no sábado dia 9 na Ronaldo Academy a grande final da T-Liga. A Série B, o 12 conquistou o título de campeão com 6 gols. Já o São Pedro obteve um gol. Um time forte, desde o início fomos campeão invicto e estamos satisfeitos com o resultado. Não vamos dizer que era tão inesperado, mas fez 100% de aproveitamento. Na Série A, o embate resultou na vitória do Resenha sobre o Espartanos, placar 4x2. O resultado era aquilo que a gente estava esperando desde o início da competição. Começamos numa crescente, tivemos uma regularidade e graças a Deus conquistamos o objetivo. A gente está muito feliz com o resultado. Esperamos que no ano que vem a gente consiga, subindo degrau a degrau, como é o nosso planejamento. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita, mas a gente sabe que é para se dar um passo de cada vez. Esse ano a T-Liga cresceu muito. Uma prova disso que vocês viram aí, tinha mais de 200 pessoas assistindo os jogos. Tivemos dois finais hoje, que é da Série A e da Série B. A Série B foi a primeira vez esse ano e foi um resultado muito satisfatório. Muito satisfatório mesmo. Dois times vinha para disputar, bem competitivos, e vão subir para a Série A. E vão disputar agora o campeonato que é a elite que a gente costuma chamar. A Série A e da Série A e da Série A e da Série B. A Série A e da Série A e da Série B.